Agora, mais um caso de maus-tratos a crianças em uma creche municipal de Camboriú. Veja comigo as imagens. Uma nova funcionária gravou essas cenas que você está vendo comigo agora. As imagens foram encaminhadas para a Secretaria de Educação do Município. Tem o áudio, 10 para o meio-dia. Olha só, a Cris Pinheiro está comigo e vai contar os detalhes. Mais um caso de maus-tratos a crianças. Lá no fundinho da imagem você consegue perceber a agressividade desta pessoa contra a criança. Ô Cris, quem era essa pessoa? Era uma profissional da própria instituição? Conta pra gente quem é a pessoa suspeita de agressão a essas crianças. Bom dia. Bom dia, Fernando. Bom dia a você que nos acompanha aqui no SCC Meio Dia. E aí, infelizmente, Fernando, essa pessoa é uma monitora, já trabalha há 10 anos na rede municipal de Camboriú. Mas, de acordo com a Secretária de Educação, assim que ela recebeu essa denúncia, feita por essa nova funcionária da creche, ela já afastou a monitora. Essa denúncia, Fernando, foi gravada por essa nova funcionária? Ela fingiu aí que estava falando ao celular, porque, de acordo com ela, para a secretária, ela falando para a secretária, essa monitora já havia destratado outras duas crianças, falando alto com as crianças. Então, ela resolveu começar a gravar. Foi quando ela pegou essa menina. A gente percebe que é uma criança de 3 anos de idade. Ela segurou com força, né? Dá pra ver ali nas imagens que ela segurou com força e jogou a menina contra o colchão. Era a hora do soninho, a menina não queria dormir e parece aí que a monitora acabou se descontrolando. A mãe foi comunicada, né? Lamentou o episódio, não imaginava que a menina passava por isso, mas a menina continua na creche, viu? Hoje pela manhã, a gente conversou com a Secretária de Educação de Camboriú e ela nos informou o que está sendo feito diante desses casos. Vamos acompanhar. Então, logo a gente teve conhecimento, nós já fizemos o imediato afastamento. E abrimos um processo administrativo para apurar os fatos. Ela já está há mais de 10 anos na rede e nunca teve nenhum tipo de denúncia ou qualquer tipo de agressão que algum pai tenha relatado ou algum colega de trabalho. Nós estamos trabalhando diretamente a formação de professores. todas essas questões que envolvem violência está sendo trabalhado, está sendo explicada a questão do protocolo, a comunicação não agressiva. Nós já conversamos diretamente com as mães e com os pais das crianças envolvidas, mas também vamos reunir a comunidade, uma parte agora na sexta-feira dos pais e uma outra parte na segunda-feira, para estar conversando, para estar esclarecendo o que aconteceu. Fernando, essa creche fica no bairro Conde de Vila Verde, atende crianças de 0 a 5 anos e possui cerca de 450 estudantes. E antes de encerrar mais informação, esta, Fernando, é a mesma creche que em maio um estagiário que estava no seu primeiro dia de trabalho, a gente noticiou aqui, ele também foi afastado por suposto abuso contra um menino de 5 anos, não sei se você se recorda. Esse caso veio aqui para a Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente. Aqui, a delegada já recebeu cerca de 13 denúncias de mães de uma creche aqui de Itajaí. Esse estagiário acabou sendo preso aqui em Itajaí, ele continua preso e a Polícia Civil segue com as investigações. Volto contigo.